Sinapse, é quando as coisas se encontram e acontecem, basicamente isso. Então pra mim era super fácil lá e bater, te batiazinha, eu tô afim de pintar tua parede, né? Daí o que tu vai fazer na verdade eu não sei, né? Mas o que é isso? Também não sei o que é, mas sei que é uns desenhos que eu quero fazer na tua parede. Daí, enfim, de dez, nove era não, mais uma deixava e eu ficava o mês inteiro pintando. Eu brinco que o meu trabalho, eu trabalho com expressão e eu quero poder me expressar. E eu sei que, às vezes eu não sei explicar, mas eu sei que eu tenho coisas pra dizer e eu sei que o pessoal precisa escutar. A gente tem que estar no mundo pra alguma coisa, na real, né? Simplesmente estar no mundo por nada é meio, puta que pariu, não tem porquê, na real, né? Com a minha arte é isso aí, é uma possibilidade de abrir as portas pra galera ver as coisas de um outro jeito. Então, eu sou da opinião de que na vida tudo é esforço, né? Nada cai do céu, a gente é o que a gente trabalha pra ser. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado.